O contator de potência. Não é para uso fruto meu, não preciso, não vivo do canal, não vivo disso, tenho as minhas atividades no dia a dia, mas se você puder colaborar, se você achar que essa minha atitude está te ajudando de alguma forma, ou se você já sabe comandos elétricos, você não precisa aprender, mas quer fechar uma parceria comigo, por conta desse projeto que vai beneficiar muita gente, te convido também a fazer a sua doação voluntária, sem compromisso, não precisa se identificar, não precisa enviar comprovante, caso não queira, não é uma obrigatoriedade, como eu já falei, é apenas uma doação para custear, eu já tenho muitos componentes, como eu vou mostrar aqui para vocês, e muito mais precisam ser comprados, preciso comprar um motor, provavelmente vai ser um motor de capacitor permanente, como eu não tenho um trifásico aqui na minha casa, quando a gente for montar o painel com estrela triângulo com reversão, o motor de capacitor é o único que eu posso simular para vocês, na real, como funciona a reversão, e um motor convencional eu não conseguiria, a não ser que fosse trifásico, e eu não tenho um trifásico aqui, nem transformador. Preciso comprar ainda também as chaves boias superior e inferior, preciso comprar o painel e várias outras botoeiras. Vou mostrar para vocês aqui o que eu já comprei, é praticamente 40%, 50% do que a gente vai precisar. E lembrando também, se você que está vendo esse vídeo, ou você trabalha em uma loja de material elétrico, para a indústria, ou comércio, e quiser colaborar com o meu projeto, fazendo doação, talvez enviar um equipamento, se não quiser doar o equipamento, pode ser em consignação, só para eu fazer a videoaula, depois eu te devolvo, será muito bem-vindo, o meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, entre em contato comigo que a gente conversa. Se você tem uma loja, e trabalha com venda de inversor de frequência, então seria muito bem aceito um inversor de frequência, de potência bem baixa mesmo, em torno de 800 watts, um KVA, apenas para eu mostrar para os alunos desse curso gratuito, como o inversor de frequência funciona, qual que é a lógica de funcionamento dele, e como que ele é instalado para fazer o motor funcionar, a programação e coisas do gênero, tá bom? Primeiro link aqui, pessoal, na descrição, onde está escrito assim, doação para o curso de automação, para o curso de comandos elétricos, você clica, você pode doar com cartão de crédito, pode imprimir boleto e pagar em qualquer casa lotérica, em qualquer banco, tá bom? Qualquer valor é bem aceito, só o primeiro vídeo dessa série já tem quase 5 mil visualizações, em menos de 10 dias, né? Se cada um tivesse doado 50 centavos, por exemplo, a gente já quase estaria batendo a meta, né? Que a nossa meta de arrecadação é 3.800 reais, como eu já disse, é arrecadação, é voluntária, é gratuita, você doa se sentir, né? No coração, se entender o meu intuito aqui, o meu projeto, aí você faz a sua doação, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui os componentes que eu já tenho. A maioria das pessoas, inclusive eu, dão preferência a cursos profissionalizantes presenciais, por quê? A gente acredita que você fazendo um curso presencial, você vai estar próximo, né? Dos componentes, você vai poder pegar, ver como que ele funciona por dentro, entender todos os contatos que ele tem, observe que esses daqui, todos eles têm 6 terminais, tá? E essas duas lâmpadas de LED, essas duas sinaleiras, então, geralmente é isso que a gente espera, mas a gente sabe, quem já fez, se você está assistindo esse vídeo e já fez um curso presencial, principalmente em escola de nome, você sabe que a realidade geralmente é outra, né? São turmas grandes, 25, 30 alunos, quando você vai para o laboratório, você fica numa bancada com mais 5 alunos, então, muitas das vezes você não tem, o painel ele é didático, né? Às vezes não há possibilidade de você pegar no componente, de você olhar como que ele funciona, abrir para ver como que é o mecanismo dele por dentro. Então, o intuito desse meu curso, pessoal, é exatamente isso. Cada um desses componentes aqui vai ter uma videoaula exclusiva, uma videoaula de mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, tá? Onde eu vou mostrar detalhadamente como ele funciona, como que ele é por dentro. Então, amanhã ou depois, em qualquer situação que você abrir um painel de comando, você vai saber de qual é salteado, como que esse componente funciona. Se ele estiver apresentando uma falha, você sabe como que ele recebe o pulso elétrico, como ele é energizado, é acionado e por quem, né? E quem ele aciona, né? Qual o equipamento que aciona ele e qual o componente a seguir que ele aciona. Então, você vai ter condições para isso. Então, como vocês podem ver, eu vou aproximar a câmera para você ver quantos componentes eu já tenho aqui. Olha só, pessoal, inclusive, eu já tenho, além de todos os relés que eu já falei para vocês, de intertravamento, falta de fase, fase invertida, tenho também pressostato de alta, de baixa, relé térmico, contatua auxiliar, tenho também um timer digital muito utilizado para automação de iluminação, de fachada, em prédio, que geralmente, dependendo da potência, né? Da carga instalada, precisa ter um contator, tá bom? E aqui no nosso painel de trabalho, aqui na nossa bancada, aquele equipamento ali que está com a luz azul, ele é uma placa de Arduino conectada à internet, que através dela você pode comandar o sistema de automação à distância. Para quem já assistiu a segunda videoaula, viu como que eu montei essa caixa de comando, né? Com o seletor manual desligado e automático, o botão liga, desliga e o emergencial, tá? E aqui eu já deixei os rabichos para fora identificados, dessa forma eu consigo ligar qualquer contator através dessas identificações, né? Alimentando ele aqui e consigo fazer funcionar sem nenhum problema, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Eu já dei o meu recado, já falei demais, agora vamos aprender que o mercado está carente de profissionais qualificados. Bom, pessoal, conforme falado, né? Hoje nós iremos aprender sobre o contator de potência. Até onde eu sei, a gente nunca sabe tudo, né? Mas até onde eu sei, o contator de potência, ele é trifásico, né? Todos que eu conheço são trifásicos, tá certo? Ele tem três terminais de entrada e três terminais de saída. Nesse caso, eles são denominados de L1, L2 e L3, que são as três fases, inclusive, todo equipamento de seccionamento, de acionamento que tiver L1, L2 e L3, você já subentende que são as fases, né? No caso, que poderia ser RST ou linha 1, linha 2 e linha 3, tá? E aqui também, esse 1, 2, são a sequência dos contatos, né? Nesse caso, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, ok? Esse é um contator da STEC, tá? A potência dele é de 40 amperes, tá bom? A gente vai ver ele desmontado, para entender como que ele funciona, tá? E essa botoeira, conforme eu já havia falado, ela está na segunda videoaula, tá? Na playlist aqui na descrição do vídeo, como que eu montei ela, caso você tenha interesse em montar uma para você, ou precise fazer a manutenção, tá? E deixei aqui os bornes aqui, a afiação já tudo identificada, tá tudo certinho, que aí fica mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, o quanto é prático, por exemplo, eu estar fazendo a alimentação desse contator. Como vocês podem ver, mesmo eu estando trabalhando com o equipamento energizado, eu tenho aqui um DR, tá? E qualquer eventualidade, a gente está protegido. Mas utilize sempre equipamentos de segurança. O mais interessante de todos, o mais necessário de todos, todos são importantes, os EPIs. Mas as botas, pessoal, você estar isolado da terra, é de fundamental importância. E os bons hábitos também. Eu sempre lido com instalações elétricas, eu trabalho desde o ano 2000, sempre eu trabalho como se ela estivesse energizada. Mesmo eu tendo certeza que o componente está totalmente desenergizado. Por quê? Você cria um bom hábito. Então, em uma eventualidade que você achar que não tem energia e tem, você acaba não sofrendo danos por conta do seu bom hábito, tá? Nada de ficar pegando nos dois contatos ao mesmo tempo, sempre manipular um por vez, evitar de pegar, evidentemente. E sempre que possível, estar testando com a chave, andar com a chavezinha de fase, para ver se está ligado ou desligado. E muito cuidado também quando vocês forem fazer manutenção em instalações que você não conheça. Muitas das vezes, o cliente não sabe o que desliga o que e você pode se surpreender com o choque elétrico achando que o circuito está desenergizado, tá bom? Então aqui, simplesmente, eu vou pegar um condutor aqui do borne A2 e vou conectar no A2 aqui. Observe que assim, eu vou estar ligando aqui o rabicho na tomada. vou colocar, selecionar manual e o sistema já funciona, mas não segura. Se eu tirar o dedo, ele volta. Por quê? Porque eu não tenho um contato de selo. Quero pôr o contato de selo? Já tenho aqui, ó. 13, 14, pego mais dois rabichinhos e faço o nosso contato de selo. Observe que o 14 tem que ir no 14, né? De K1. Bom, agora eu vou estar ligando e vocês vão perceber que agora ele segura, né? porque o contato de selo foi fechado. Viu? Beleza, pessoal? Agora eu vou tirar ele daqui, colocar na bancada para a gente desmontar e vocês verem como que ele funciona por dentro, tá bom? Pessoal, falando assim de uma forma bem simples de entender, eu sempre gosto de explicar nos meus vídeos como se eu estivesse falando com a criança de 5 anos, tá? Então, assim, o contator, ele, de uma forma resumida, ele tem a função semelhante de um disjuntor, tá? Claro, os dois têm as suas particularidades. Qual é a função do disjuntor? Seccionar um circuito com a particularidade de proteger também em caso de curto-circuito ou sobrecorrente. O contator, ele tem a função de ligar ou desligar um circuito de potência. Qual é a particularidade do contator? Ele tem uma bobina de indução que ela pode ser ligada, ela deve ser ligada à parte, tá? Ou seja, o circuito, o circuito de potência onde torne o desligar. Apenas sai. Oi! 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 Não tem nenhuma ligação elétrica aqui dentro. Quando a gente desmontar ele, já já a gente vai constatar isso. Mas o circuito de potência que vai alimentar o motor ou a resistência, seja lá que carga que for, não tem nenhum contato interno com a bobina. A bobina deve ser pura e exclusivamente ligada à parte, com o circuito à parte, através dos contatos A1 e A2. Todo componente que você vê A1 e A2, você já entenda que ali é uma bobina que faz com que o mecanismo interno seja acionado. Não quer dizer que se ela estiver energizada, vai ter tensão aqui. Se você não alimentou, se não alimentou aqui para sair na frente, nos terminais de entrada, para ter tensão nos terminais de saída, quando a bobina for energizada, ela vai fechar os contatos internos. O A1 com A2, o A3 com A4, o A5 com A6. Mas aqui não vai ter tensão se a alimentação estiver desligada. Tá bom? Então já aprende isso. Todo dispositivo de seccionamento que tiver A1 e A2, pode ter certeza que é a alimentação da bobina. Se a bobina for alimentada diretamente, com fase, fase ou fase neutro, ou se for corrente contínua, ou extra baixa tensão, 24 volts, aí precisa ter um transformador, né? No caso, se a bobina for, por exemplo, 24 volts, aí você vai ter que ter um transformadorzinho rebaixador. Bem entendido, se for 24 volts, corrente alternada. Se for 24 volts, corrente contínua, além do transformador para rebaixar de 220 para 12 ou 24 volts, você ainda vai ter que ter um circuitinho eletrônico para retificar essa tensão, senão a bobina não vai funcionar. Mas isso a gente vai ver em aulas futuras na parte de eletrônica, tá? Estou só me adiantando. O que eu quero dizer é que, aliás, é até uma forma de você testar a bobina do contator. Se você ligar conforme a classe de tensão que ela for, né? No caso, isso daí é informado. Aqui, ó, na bobina, pessoal, é informado a classe de tensão que ela funciona, tá? Nesse caso aqui, é 220, 50, 60 hertz. É importante, quando vocês forem trocar um contator, ou instalar um contator pela primeira vez, verificar isso, senão vocês podem queimar a bobina. Uma outra vantagem do contator é que a maior tensão das bobinas é 220. Mas aqui, por exemplo, o circuito de potência, nesse caso aqui, ó, eu posso estar alimentando até 690 volts, tá? Então, eu poderia ter uma linha de alimentação até 690 volts e apenas uma linha, um outro circuito 220 para alimentar a minha bobina, tá certo? Então, conforme falado, se fizer uma ligação direta, ele vai acionar. E também, conforme dito, ó, eu vou estar acionando ele e vocês vão perceber que se eu não alimentei a entrada L1, L2 e L3, não vai ter tensão aqui, tá? Só repetindo, a alimentação da bobina não tem nada a ver com o circuito de potência. São coisas totalmente separadas. Observe. Aqui, ó. Não tem tensão nenhuma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já aprendam isso de uma vez por toda. Esse contator da STEC, ele é excelente para essa videoaula, porque ele vem com dois contatos auxiliares. Como vocês podem ver aí, ó, desse lado eu tenho, ó, três borne, né? E tenho três aqui também. E tem mais um aqui. É, como eu já falei, os contatos da bobina é A1 e A2. Nesse caso aqui, eu tenho A1 e A2. E tenho A2 repetido aqui. Esse contato A2 e esses são o mesmo. Internamente, eles estão curto-circuitados. Você não pode pôr uma fase aqui e uma fase aqui que vai fechar curto. Tá, isso é para facilitar, porque às vezes desse lado fica o relé térmico. Então, já facilita, porque tem uma interação no desligamento, no caso de superaquecimento. Tá, então, por isso que já vem repetido o borne A2. Aqui e aqui. E o A1 aqui. Tá bom? Esses outros aqui, ó, são um contato aberto e outro fechado. Quem já assistiu a videoaula número 1, não tem dúvida sobre isso. Nesse caso aqui é o 21, 22, o 13 e o 14. E como que você sabe qual que é o aberto e qual que é o fechado aqui? É muito simples. Você coloca o multímetro em continuidade. Tá? E aí você vem aqui, não deu nada, vai no outro. Então, você já sabe que o de baixo é fechado, o de cima é aberto. É, novamente, quem assistiu a primeira videoaula já sabe o que acontece quando o contator é acionado. Os contatos fechados se abrem, os contatos abertos se fecham. Ó, vamos comprovar isso aqui, ó. Não tem tensão, aliás, não tem continuidade. Embaixo. Embaixo tem, ó. Embaixo tem, em cima não. Quando ele acionar, vai inverter. O que está aberto se fecha, o que está fechado se abre, tá? Observe. E tá aberto se fecha. Agora eu vou pôr aqui no de baixo, pra vocês verem o que vai acontecer. Ele está fechado. Quando eu acionar, ele desliga. Agora eu vou desmontar ele pra vocês verem... Como que ele é por dentro. E aqui, pessoal, está... Um segredo da caixa de Pandora. Os contatos de potência ficam aqui dentro. Então, quando essa bobina é energizada pelo A1 e A2, tá? Ela puxa esse núcleo, permitindo que os contatos aqui dentro, que estão assim, ó, façam isso, ó. Os três, né? Ao mesmo tempo. E aqui, ó, é a bobina. Aqui, ó. A1 e A2. Certo? Isso aqui é fixo, o outro é móvel. E ela vai assim, ó. Se ela queimar, dá pra trocar. É só pedir pelo próprio... De acordo com o código desse componente, tá bom? Então, vamos lá. Se você olhar aqui, ele tem umas abinhas, ó, que é pra você colocar blocos auxiliares, tá? Pra multiplicar esses contatos. Conforme o andamento do curso, vocês vão entender. Esse daqui é um outro tipo de contator. Como vocês podem ver, o contato auxiliar desse daqui é embutido. Esse daqui já é externo. Você pode tirar ele aqui, ó. Esse é o bloco auxiliar. Pode mudar de lado. Esse é só normalmente aberto, que é pro contato de selo. Tá? Você pode comprar outro e pôr um em cada lado, se quiser. E esses são os blocos auxiliares. Se você precisar, tá? Pra colocar aqui, ó. Tem um aberto e um fechado. E aí, conforme o contato aciona, arrasta os contatos dele pra baixo. Daquela mesma lógica, né? O que é contato fechado se abre, o que é aberto se fecha. Os números são sempre os mesmos. A nomenclatura é L1, L2, L3. Tá? Os contatos abertos e fechados, a gente já viu isso no primeiro. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de comandos elétricos número 3, contator de potência. Espero que você tenha gostado. Espero que você me ajude nesse projeto. Faça a sua doação, a sua contribuição. Como eu já disse, não é pra usufruto. É para um bem muito maior de pessoas, de centenas de pessoas que eu nem conheço. Tá bom? Deixa seu like, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tá? Obrigado. Fica por Deus e até o nosso próximo encontro.